Split ou Full Body? Qual a melhor divisão de treino para mulheres? Qual é a melhor estratégia para o ganho de força e para o ganho de massa muscular? Nesse vídeo aqui eu te mostro um artigo científico publicado por Pedersen e colaboradores que fez o seguinte, olha só. Comparar dois protocolos de treinamento. Um protocolo eles chamaram de Full Body, que significa um exercício por grupamento muscular por sessão. O outro grupo fez o Split, onde foi dividido um treino de membros superiores e um outro treino de membros inferiores, o famoso treino AB. Participaram do estudo 44 mulheres jovens e que não praticaram musculação há pelo menos 6 meses e foram submetidas a um programa de exercícios físicos durante 12 semanas, ou seja, aproximadamente 3 meses. Foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM, teste de salto vertical, massa muscular por bioimpedância elétrica. Se você quer saber mais sobre teste de 1RM e teste de salto vertical, eu já fiz vídeos aqui no canal, vou deixar na descrição e no card para você acompanhar. Olha só como é que foi então o programa de treinamento dessas mulheres. O grupo Split fez o seguinte, no primeiro dia, leg press, o stiff, a cadeira extensora e a elevação pélvica, apenas esses exercícios, somente para membros inferiores. No segundo dia, fizeram exercícios para membros superiores, puxador, supino reto, remada baixa e tríceps e bíceps em superset, ou seja, em biset. Dois exercícios em sequência, sem intervalo entre o tríceps e o bíceps, neste caso aqui. E eu vou deixar na descrição para você uma lista de vídeos sobre métodos de treinamento, então acompanhe que você vai gostar bastante. No terceiro dia, repetiu o que aconteceu no primeiro dia e no quarto dia repetiu o que aconteceu no segundo dia, ou seja, treino AB. O grupo Full Body treinou apenas duas vezes por semana, entretanto, fez todos os exercícios nessas duas sessões. Leg press, stiff, a cadeira extensora, elevação pélvica, puxador, supino reto, remada baixa e tríceps e bíceps em biset. E no segundo dia, fizeram também a mesma coisa. Então, a diferença aqui foi que um grupo concentrou os exercícios em uma sessão, o Full Body, e o outro fez a divisão. Aproximadamente 12 séries por grupamento muscular foi o volume de treino da semana dessas mulheres, e os autores propuseram uma periodização linear. Também já fiz vídeos aqui no canal sobre periodização na musculação, e tem cursos gratuitos aqui também, pessoal. Não bobeia! Semana 1 a semana 4, três séries de 12 repetições com 1 minuto de intervalo. Na semana 5 até a semana 8, três séries de 10 repetições. Então, nesse caso aqui, pela diminuição do número de repetições, o peso aumentou. O intervalo se manteve 60 segundos, na semana 9 até a 12ª semana, três séries de 8 repetições. Então, novamente, o peso aumentou para que as repetições pudessem ser menores. Característica de periodização linear. A intensidade aumenta e o volume diminui ao longo dos ciclos de treino. Vamos para os resultados, então, né, pessoal? Será que tem diferença aí no volume total de treinamento, na força? Vamos observar. Olha só. O círculo mais escurinho é o Full Body. É aquelas mulheres que fizeram duas sessões apenas na semana e treinaram o corpo todo. E a bolinha mais clarinha é o grupo AB. Veja que não tem nenhuma diferença ao longo das semanas em relação ao volume total de treinamento, quando a gente multiplica séries por repetições e pelo peso movido. Então, não houve diferença estatística entre os dois grupos. Ambos os grupos conseguiram mover a mesma carga de treinamento, ou seja, o mesmo volume de treinamento, ao longo das semanas. Quando a gente observa os exercícios que foram avaliados no teste de 1RM, que foi o supino reto, o pull down e o leg press, dois exercícios de membros superiores e um de membro inferior, a gente observa que ambos os grupos aumentaram a sua força máxima dinâmica, mostrando que tanto um quanto o outro se mostrou benéfico para aumentar a força. Por exemplo, no supino reto, o grupo Full Body aumentou, em média, 26% na força do supino reto. O grupo AB, 30%. Já no pull down, o grupo Full Body, 27% contra 26% do grupo AB. E no leg press, 29% do Full Body, conta 28% do AB. Por mais que tenha uma outra diferençazinha e percentual nesses três exercícios, não houve diferença estatística, tá pessoal? Ou seja, ambos os grupos ganharam força. Mas eu sempre gosto de trazer esses números aqui, para que a gente consiga ver com um pouco mais de detalhes. Outra informação muito importante é que ambos os grupos ganharam aproximadamente 1 kg, em torno de 2% de massa muscular. Show de bola em 12 semanas. E também não teve diferença na força do teste do salto vertical. Agora eu trago para vocês aqui duas informações que estão no artigo científico. Calma, fica tranquilo, fica tranquila. Eu sei que está em inglês, mas eu resumi essas informações. Eu só trouxe aqui um recorte do artigo, para que você veja que está no artigo científico, no que se refere às aplicações práticas. Isso aqui é muito importante, tá pessoal? Como a gente coloca as informações de um artigo científico, na prática, na atuação profissional, nos nossos treinos, nos nossos alunos, enfim. Olha só. 4 participantes do grupo AB desistiu devido a questões motivacionais e de tempo. Embora esta possa ser considerada uma porcentagem relativamente baixa do total de participantes, que na minha opinião não é tão baixo assim não, tá? 4 participantes de 44. Não é tão baixo assim. 44 no total, né? Porque praticamente metade foi para um grupo e metade foi para outro grupo. Então a porcentagem aumenta. Ainda assim, pode ser mais fácil para essas mulheres aderirem em treinamento usando duas sessões mais longas do que quatro sessões mais curtas. O que isso significa então para a gente? Por mais que o treino possa ser um pouco mais longo, até porque vai ter mais exercícios, do ponto de vista motivacional, do ponto de vista de tempo, de logística, é mais interessante, principalmente para mulheres, nesse caso aqui, que foi o alvo do estudo científico, treinar menos vezes na semana e já completar tudo que tem que completar. Se a literatura mostra que tanto dividir quanto concentrar em treinos full body já é interessante para o ganho de massa muscular e para o ganho de força, então nós temos a possibilidade de ganhar mais alunos treinando menos vezes por semana. Essa é uma aplicação prática muito interessante. Isso mostra que mesmo tendo uma frequência semanal, ou seja, uma quantidade de vezes pequena na semana para treinar, é possível ter resultados, desde que os exercícios atinjam um volume adequado e que sejam periodizados como esse artigo aqui mostrou. Agora eu quero saber de você, você treina full body ou você treina dividido? AB, ABC, ABCD? Coloca para mim aqui embaixo como é a sua rotina de treino, ou como você costuma prescrever os seus treinos, caso você seja profissional de educação física. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e tamo junto. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau! Tchau!